O que é o Noticiário Histórico? A tia de Melo Breiner Anderson nasceu na cidade do Porto no dia 6 de novembro de 1919. Foi uma das mais importantes poetisas portuguesas contemporâneas. Foi a primeira mulher a receber o Prémio Camões, o maior prémio literário da língua portuguesa. Também escreveu vários livros para os mais novos, como A Menina do Mar, A Fada Oriana, A Noite de Natal, O Cavaleiro da Dinamarca, O Rapaz do Bronze, A Floresta, O Tesouro ou A Árvore. Sofia de Melo Breiner Anderson faleceu em Lisboa no dia 2 de julho de 2004. Desde 2005 os seus poemas estão em exposição permanente no Oceanário de Lisboa. E agora vou dizer um poema dos meus preferidos, da Sofia. Inventei a dança para me disfarçar, ébria de solidão eu quis viver e cobri de gestos a nudez da minha alma, porque eu era semelhante às paisagens esperando e ninguém me podia entender. Este é o Noticiário Histórico e eu sou a apresentadora Roberta. Até amanhã! Tchau! 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 Tchau!